Opa, simbora, paz, simbora, paz, he hei, oh yeah, e aí galera do canal, estamos aqui mais uma vez continuando a nossa série Ark Mega Mods, oh yeah, vambora fi, vocês acharam que eu não ia voltar né mas vejam só, eu voltei, tei, 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 haha, porque a gente não pode fazer tei, tei, tei com as munições não que é desperdício demais, mano, a gente tem que fazer uns híbridos, a gente já viu aí, né, a gente já fez uma uma poderosa plataforma de criação de híbridos, porém, porém, nosso bebê Indominus cresceu e eu consegui dar afinidade pra ele, dando carícios, né, que a gente acariciando os bebezinhos eles ganham um certo grau aí de afinidade e eu consegui deixar o meu em 100%, então agora nós vamos sair com ele vamos fazer uns testes, né, vamos ver aqui, ó, afinidade 100%, saúde, ó, ganhei um dano aqui, ganhei uns pontos dano de combate, saúde, Indominus 1 level 300, ó, velocidade boa, vamos caçar aqui umas coisitas ó, trilobita, ah, garoto, olha a pérola, pegou duas vocês viram que no fundo do mar tem algumas criaturas que dão mais, né, mano mas a gente não pode deixar essas aqui pra trás é caminho, Indominus começou pra agora vai dar uma certa experiência mais dano de combate, vamos lá, Indominus Rex vamos testar aqui, ó, mano esse bicho tem uma habilidade, ó, que nada escapa, mano se você pegar aqui, ó, eita, não é essa não se ele segurar o bicho, ó nada escapa, mano nada escapa a gente vai ver o dano, será que isso aí dá conta de dano, mano? pra nenhuma criatura escapar vambora, na água não dá certo não porque senão a gente vai acabar se dando mal oi, mano, o bicho tá voando na água ali vem, bichinho vem, ó, você quer brigar, velho? oxi tá fugindo, rapaz, não, a gente quer brigar vem cá tchau, cavalinho vamos lá, Indominus, eu quero upar meu bichinho opa, aqui sim, hein opa, um Rex um Alpha Rex será que nosso Indominus peita? vamos ver vem, Rex vem, Rex vamos lá, Rex vamo-nos haha já era, fi já foi, garoto nossa, mano esse Indominus é muito forte opa vem, Raptor é o fim da sua caçada olha só pegamos eletrônicos DNA que maravilha DNA a gente vai usar pra fazer híbridos, hein híbridos kitina, vou pegar um pouco couro também, né essas carnes aqui, ó vou pegar, claro essas kitinas a gente sempre precisa vocês veem que tem um negócio problemático que a gente tem que usar a kitina pra fazer então, né vamos fazer pronto, aqui agora eu vou limpar esse loot, tá não tem necessidade de deixar esse loot cheio caraca, mano 25 levels, ó esse Indominus vai pra 60k de saúde e o restante em dano, né pra dar uma o dano dele vai estar excelente agora vamos ver se a gente acha um oponente a altura opa, o que é isso? olha, mano um Jäger será que a gente consegue lutar contra um anti-caju desse? mano, ele dá esses choques com certeza ele vai acabar me derrubando e aí se ele me derrubar fi, já era vou chegar numa distância considerável aqui só pra eu receber essa rajada porque eu sei que ele não tá focando em mim pra eu ver se eu caio nossa, eu não vou dar não vou nada, mano por mais que ele não tenha esse HP ele deve ter uma defesa alta não, não vou não tô fora bom, no Jurassic Park os Indominus fizeram a festa com o Indominus, na verdade, né ou melhor a Indominus fez a festa com o Sauropod eu vou fazer também, mano vou sair o pano aqui porque se o Indominus laupou no filme eu vou upar também aqui é tudo pelo level tudo pelo XP vem o Sauropodzinho beleza boa, garoto opa, olha olha só nossa olha a defesa desse bicho, mano nossa me jogou longe e me travou eita lasqueira deu ruim, mano agora é brigar, né velho eu cacei eu cacei vamos abater já era pronto abati, mano boa ideia de cair de um G-Cell vocês viram lá comecei a farmar G-Cells, mano é um ótimo começo vou sair da água olha só já foi boa vou pegar as quitinas aqui agora não pegou nada de quitina sério formiga eu, hein ô, véi vocês abateram fiotinho vocês também vão ser abatidas vamos pegar uns recursos aqui ó achei outro boa você não vai me jogar pra longe não, rapá que agora eu tô na montanha, garoto boa aí, ó ó ó, os bichos tava tudo vindo pra cima de mim por causa dele tá vendo ó, esse CP bonzinho aqui, ó ele ajuda até recuperar a minha vida mano que doideira eu vou tentar domar ele vou tentar domar porque isso vai ser útil deixar na base já que a gente não tem muitas formas de recuperar a vida aqui ele na base né, ajudando a recuperar a vida vai nos ajudar vou ver a melhor forma passiva de domesticá-lo só tô tentando tirar esses carnívoros de pé que vai atrapalhar a melhor forma é dando uma flor rara três majorberry uma majorberry pronto, os majorberry eu já tenho vem cá, bichinho aí, ó agora é só esperar ele ficar com fome olha lá tickle monster harling tá vendo ele tá me recuperando a vida, mano só porque é meu brother e nem é domado o domar vai ser melhor ainda, eu acho talvez, né vamos tentar esse CPzinho lindo mano ó, fofito coisinha mais fofa parece uma abobrinha ó, pra isso vamos domar esperar só sentir fome o bichinho vou ficar de olho aqui com o meu indôminos ao redor porque eu não quero que ninguém abata ele não, mano se alguém abater ele eu vou ficar pistola nossa, abateram o bicho aqui, ó esse carnívoro aqui pá, que eu não queria briga, pá desculpa aí ah, bichinho tem que sentir fome logo quero te levar embora pode ficar demandando pra sentir fome assim não, mano esses carnívoros vão querer te pegar aí parece que esse bicho vai morrer facilmente pra qualquer carnívoro assim confia eu tenho opção aqui de segurar aí, né pra ah, não não dá nada não se o Siren Head estivesse perto de um desse aqui eu não ficaria sofrendo né com o HP baixo DNA tem as caixu de céus mais DNA por enquanto de interessante é só ah, o bichinho tá ajudando a recuperar a vida do main dominus tá vendo olha lá red tu yet vai, vai, vai vai ae, ó haha valeu, bichinho agora que ele é meu ó ele dá duas ajudas caraca aí sim, hein dominus olha só a vida recuperando a velocidade mano ah mano vou tomar mais desses SCP aqui eu aperto em pet SCP é pra que? é pra me dar alguma alguma coisa safe ah, tá ó ele desativa uma se eu faço isso ele fica realando muito bom ah, tá é a mesma coisa e olha o tanto que a saúde dele aumentou caraca haha que massa véi vambora entra aqui o pó de bichinho você vai ficar seguro até chegar na base tá vendo aí dominus ah, tá pensando o que? que é bagunça rapaz não, não é assim que funciona não, hein dominus você ficou mais forte agora tem uma uma criatura pra ajudar a recuperar a vida você tá reclamando mais do que olha o verme opa venha Deathworm vamos lá Deathworm venha Deathworm você acha que aguenta Alpha Deathworm acha que aguenta com Indominus haha não aguenta não vai jogar só esses chifres dele fora porque é pesado uma skin pro capacete que da hora esse troféu aqui também não aqui eu não ganhei nada né de tão relevante joga fora Bora Águia Carnotauro Alpha tudo que eu queria garoto venha boa opa um golem eu sempre temi os golems mas agora não temerei já era pra você meu filho pronto indominus é top é top opa outra Deathworm opa isso aqui nem Alpha é isso aqui é mais fácil ainda se bobear vou pegar vou pegar só as carnes fora porque eu não sei o que eu posso pegar aqui vai que pega alguma coisa boa muito bem vamos ver só a pérola polímero distante vai embora tô vendo outro golem ali ó peguei DNA boa vamos lá vamos lá golem ah peraí mano tem uns levels vai pelo padrão de combate só pra esse gole aprender aquele Rex Jurassic Park ali vai me dar pontos também pra eu fazer híbridos vamos lá já era aí peguei tá vendo aí DNA esses DNA de Rex pode ajudar obsidiana vou pegar metal cristais olha mano olha esses píteros também vão me dar DNA não dão ih rapaz não deram não cristais são sempre bem-vindos são sempre bem-vindos essas mochilinhas tem o que ah os DNA deles ficam no chão que da hora aí ó que isso que isso que isso que isso eita nós quase que eu vou pra vala mano olha meu indomino não ia não mas eu ia mano pegamos mais DNA olha só vamos jogar vamos jogar fora vamos dar uma olhada galera nos híbridos que dá pra gente fazer né olha só tem mais DNA aqui no chão deixa eu pegar uh olha só o que tá ali ó última salva ficou ó boa vamos ver quais híbridos a gente vai conseguir fazer né chão de bola fazia limpa aqui agora haha caraca pega aqui DNA é eu acho que não tem mais nada não vambora tamanho desse salvo opa achei outro daquele beleza nossa não 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 eu ia perder meus indôminos agora mano meu Deus vocês viram onde eu ia voar errou meu filho oxê eu nunca te bati meu irmão eu não te bati aí tu vai dançar agora pensando o que sauró podia farofa pra indôminos rapaz 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 não é bagunção só fez quebrar meus ossos tudo eu não consigo nem me locomover com velocidade aqui ó vamos nessa vamos ter que ir pra casa em câmera lenta agora agora sim estamos em casa vamos lá deixa eu ver aqui é é é ar não é isso não mano ali ó é o laboratório rapaz é aqui é aqui que a gente vai fazer os híbridos ó é cadê indôminos rex é aqui carnorraptor deino canis que será isso véi indoraptor estego seratopos suprano titã ultima saurus enia sucus clone gorgo sucus spinoraptor patagon evolve gigan otossauro esse aqui é basicamente o ipo mano ó ele fala aqui ó cuidado a criatura sairá selvagem então além de todo o trabalho de criar a gente meio que tem que criar numa jaula olha mano o ipo espino a gente vai ter que criar numa jaula pra gente poder domar os bichos mano tá pensando que é brincadeira? ah fi aqui mesmo eu já vou ter que cercar isso aqui pra ser uma sala de domesticação ó vocês tão vendo aqui que pra fazer híbridos não é fácil né vamos jogar esse dna pra lá ó aí aqui ó vamos ver aqui basic dinossauro genomes ó vamos ver pra gente fazer o ipo espino aqui a gente tem que ter o dna de equilossauro 2000 nossa tá pouco dna de espinossauro a gente tem que fabricar aqui ó a gente vai ter que caçar um espinossauro pra pegar a vela dele né a parada das costas fazer uma dessa que é o suficiente pra fazer ele aqui cadê? aqui é isso mesmo na verdade vamos precisar de 700 dessa mano não 2500 tá vendo mano mas pelo que eu tô vendo aqui ó como tem tiranossauro rex dna caçando espinossauro a gente vai conseguir pegar o dna isoladamente aqui também dá a opção de fabricar mas não é porque tem essa opção que é impossível pode ver aqui ó tem o tiranossauro rex dna mas a gente consegue caçando tiranossauro também a gente conseguiu aqui ó aqui tá vendo? já temos 134 então por mais que tem pra fabricar dá pra gente conseguir ir farmando diretamente na própria criatura agora deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o absurdo que tá esse indominus rex mano olha o dano absurdo que esse bicho tá dando olha só vamos lá vamos lá deixa eu ver alguma criatura que ficaria embaixo das mãos dele o bicho escapou ó haha mano é um dano absurdo mano qualquer criatura que fica embaixo da mão dele vai receber um dano mortal mano se a criatura tiver muito hp pra resistir àqueles 100 milhões ali pode ter certeza que o dano será ainda maior vocês podem ver que o nosso indominus tem uma habilidade aí que o torna absurdamente quilador de criaturas né eles viram que o indominus tá absurdamente bom mas a gente vai continuar evoluindo vamos tentar achar meios de deixar ele mais forte porque a gente não pode parar né garoto e se a gente não pode parar é claro que é porque opa o espinossauro vamos ver vamos ver se a gente vai pegar um genoma de espino ou não ó lá vela de espinossauro e também dentro da mochila já ficou o genoma dele também tá vendo não é só fazendo não mano se a gente caçar o bicho diretamente a gente pega o genoma dele ó peguei a vela aqui basic dinossauro e espinossauro DNA tá vendo pega aí não pega aí não essa sumiga não a gente aqui foi do rubops show de bola agora sim já que a gente tá evoluindo mano a gente não vai parar né fi e é claro temos mais DNA pra pegar aqui e a nossa jornada é óbvio que continua